Bem amigos aí do canal, tudo bem com vocês? Vou dar início aqui a uma missãozinha no Alasca que eu tenho que fazer uma entrega tanto quanto extensa Vou usar aqui o Volat 65271 aquele mod com uma prancha enorme nessa missão tenho que entregar na base polar 4 tijolos, 1 viga de metal e 2 combustíveis e é onde eu vou pegar isso? Vamos ao mapa a minha entrega é aqui, a base polar combustível eu pego aqui no posto aqui eu vou pegar viga de metal e aqui eu pego 4 tijolos pensei em sair daqui com o caminho que eu tenho aqui, o KZKT que está com o implemento de rampa e fazer esse caminho aqui, passar aqui e pegar mas eu vou dar muita volta vou ter que depois vir aqui pegar viga e vou ter que vir aqui pegar combustível então eu fiquei nessa dúvida ou eu já saio direto daqui vou cortando o caminho por aqui e chego já nesse ponto fiquei nessa dúvida do que eu faço mas vou dar preferência aqui com o meu volante deixa eu ajustar aqui o horário simbora eu vou por aqui pra ganhar tempo eu vou por aqui pra ganhar tempo porque ali ainda tem umas pedras no caminho dá pra passar vai dar um trabalhinho então vou por aqui dentro do caminho aberto reduzida reduzida a mais para a esquerda aqui eu vou sair lá na área de perfuração tem essa missão aqui pra levar lá pro posto de gasolina exatamente pra onde eu tô indo esse tanque de combustível aí acho que eu vou já aproveitar e fazer ela porque a missão eu tenho que levar ele exatamente pro lugar que eu tô indo então é uma ótima oportunidade só que aqui a forma mais prática de resgatar ele é mergulhando na água eu já fiz essa missão com o P12 e ele ficou quase todo dentro da água se vocês forem no meu Instagram vocês vão ver uma foto lá porque aqui é bem fundo fundo mais pelo meio esse é acompanhamento não lembro se esse caminhão engata o implemento na dúvida eu vou puxar ele e fora da água eu verifico aí fica mais fácil esse elemento é bem pesado e além dele ser obviamente pesado por conta do que ele transporta ele tem três eixos não lembrava não tinha certeza se esse caminhão aceitava engata o implemento aceito ótimo e aí Tchau, gente. 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 Eu tenho uma missão ali que é pra pegar aquele implemento ali perdido ali, vocês vão ver aqui à esquerda. E depois que eu fizer essa aqui da base logística, eu vou fazer essa. Ela é bem rapidinha. Se eu seguir em frente, eu vou pro Rio da Montanha. Mas não é hora ainda de ir pra lá. Tem muita coisa pra fazer aqui no Porto Norte. E aqui, eu posso pegar o implemento ali lá buscar os tijolos e depois que passar aqui eu pego as vilas. Pra quê? Pra eu ir pro caminhão mais leve. Na outra partida, eu tenho que entrar duas vezes aqui, né? Tem que largar a carreta aqui fora, entrar, pegar aqui as vilas e voltar. Não sei o que eu vou pensar aqui. Não sei se tá aberto. Deixa eu olhar aqui se eu já... É aquele implemento de serviço lá. Aqui é a loja de pimentos. Eu vou carregar primeiro com a viga de metal. Pra não ter que dar re-implemento. Vocês sabem, né? É uma maravilha. Vou pegar quatro tijolos, não tem que ser o implemento. Igual, ó, que eu tô por causa da ZKT ou de rampa. Isso. Acho que eu não tenho o outro em quatro posições, não. Gosto muito daquele implemento ali, não. Mas, opa, quatro posições. Aquele lá é mais fácil de puxar, porque ele tem menos... Tem menos... Rodas, né? Ou não, eu tô enganado. Deixa eu ver aqui. Acho que eu me enganei. Tem menos fotos. Mas aquele lá é off-roll. Parece que ele performa melhor. Quantas posições aqui? Três, como jeito. Esse aqui é fácil de testar. Preciso de quatro posições. Preciso de quatro posições. Se eu conseguir carregar duas vigas de metal nele, significa que eu tenho quatro posições. Então eu posso ir lá pegar os tijolos com tranquilidade. Esse implemento aqui é melhor do que o outro, sim. Porque ele é maior. Então vamos lá. Vamos fazer o teste. Implemento. Ótimo. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Quatro posições lá. Vou jogar um pouquinho primeiro. Eu tenho... Eu tenho... Agora eu vou jogar em terceira pessoa. Eu quero ver como é que tá se comportando essa carreta aqui. É... É melhor do que a outra... Outra atividade. E... Me parece que ela tem peças de reposição e combustível. Isso é uma maravilha, né? Eu acho que eu tenho alguma coisa com os troncos, né? Tem duas carretas aqui. Tchau. 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 Valeu, abra! Vou abastecer aqui ver se eu consigo abastecer daqui consigo, acho engraçado que tá com combustível já usado vou arriscar por aqui, por trás estou vendo um asfalto aqui aparentemente livre estava certo é, é boa, passa a dizer que aqui é é é é é é é O outro negativo desse caminhão é que além de não ter um comprimento muito grande e se dificultar para fazer curva, o jogo dele não é nenhuma maravilha, é um jogo muito curto, as rodas não viram tanto, e isso dificulta bastante, por isso que eu gosto. O caminhão forte e tal, mas tem suas dificuldades, beberrão, fazer curva ruim, mas também o bichinho não para. Vai sair da inércia, reduzida a mais, para embalar, automática. Reduzido de novo, reduzido de mais, o terreno aqui está osso, automática. Merda não, tem que ser reduzido. Agora vai dar. Aí gente, vou dar o bichinho para andar. Ih, esqueci dessa araceira aqui. Mas eu acho que é rase. É rase. Eee, tem pedra aqui. Caramba, tem mole. Vou ver, a escuretão ia traindo. Tá até a missãozinha aqui Eu não vou Ou eu vou Só assim Dá pra entrar aqui Aqui e já ativa ela Tudo perdido Beleza Só não vou iniciar a compreensão Mas já ativei Esse tubo perdido Tá ali na frente O caminho pra De um atalho que tem aqui pra Local de aperturação Só que tem que ter o Vindaste Adianta aí Agora não Não serve o Vindaste Grua, né? Tem que ser o Vindaste mesmo O ideal é fazer essa missão Com o Vindaste E o implemento de rampa Pra colocar o campo Chegando no destino Depois dessa longa missão Tem mais uma missãozinha Que a gente te vai Chegamos finalmente Vindaste Tijolos Vigas de metal E combustível Dá pra desigratar Danado aqui Danado aqui Vou ali ativar aquela missão Cadê o tronco ali no meio Quanto a estação de rádio Missão pra scout Essa estação de rádio Tem que ser de jeito Um lugarzinho bem remoto aqui Deixa eu lembrar onde é Aqui Então é isso pessoal Mais uma missão concluída Aqui no Alasca Especificamente no mapa de Porto Norte Usando essa viatura maravilhosa Espero que tenha gostado Se gostou clique no like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Aquele abraço E até o próximo vídeo